Sra. Presidente, o que me traz aqui é um assunto de muita gravidade. Trata-se do acidente químico ocorrido no último dia 31 de janeiro no frigorífico no município de Bataguaçu, no meu estado, Mato Grosso do Sul. O fato causou, Sra. Presidente, a morte de quatro funcionários e a internação de outros 28, sendo três em estado grave, dois deles já estão fora de perigo, mas o terceiro permanece internado com um risco ainda grande, inspirando muitos cuidados. Como se vê, o acidente teve graves consequências e o meu pronunciamento pretende justamente expor o que aconteceu no local e chamar a atenção para os riscos de ocorrência de acidentes semelhantes, principalmente nas indústrias de beneficiamento do couro, chamado curtume. De acordo com o delegado nosso do Mato Grosso do Sul, doutor Pedro Alei Caravina, delegado responsável pelas investigações do caso em Bataguaçu, O acidente foi provocado pela mistura de dois produtos químicos. As investigações demonstram até o momento que um produto alcalino, conhecido como coramin, usado para tirar o pelo do couro, foi adicionado, não se sabe acidentalmente ou não, a um produto ácido que tem, pelo menos, registra-se aqui como o cromium. A reação foi instantânea, levando à morte de quatro funcionários que estavam próximos ao tanque, os quais não tiveram tempo para correr e evitar a inalação da mistura química mortal. Como médico, durante 15 anos, lecionei a matéria de química e, por vários anos, eu sei que produtos químicos podem reagir de forma violenta com outras substâncias químicas. Os cuidados para manusear essa substância devem ser redobrados. É necessário que seja avaliada não apenas as características fisico-químicas, a reação, o nível de toxicidade, como as condições de manipulação, os riscos de exposição do trabalhador e as vias de penetração no organismo. Segundo ainda o delegado Caravina, competente delegado em nosso Estado, o acidente só não teve maiores proporções porque o motorista do caminhão que fazia o descarregamento, quero chamar a atenção, caminhão-tanque, naturalmente, o descarregamento do Coramim, ao sentir o cheiro da reação, fechou imediatamente a saída do produto.